Ela é toda correta, eu ando de busão Ela é de motorista, eu curto na de roots Ela curte a Anitta Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas pros Estados Unidos Mesmo com toda a diferença não deu pra evitar Só foi beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar